Fala aí pessoal, beleza? Ron Zirik de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, hoje trazendo um vídeo da Scroll, tá? De como a gente vai fazer pra pegar o Scroll Origin NFT É um NFT que eles estão dando aí pra galera que tá implementando o contrato na Scroll Não é uma tarefa simples, porém a gente já tem ferramentas aí que tá Tornando isso muito simples até mesmo pra quem é bastante leigo nesse assunto, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o principal que a gente criar Aliás, a gente fazer a ponte de fundos da rede Ethereum pra Scroll Utilizando a ponte original que é um dos primeiros passos Pra se tornar elegível para um possível harddrop retroativo da Scroll Lembrando que a gente vai trabalhar com a Mainnet Então a gente vai trabalhar com fundos reais, fundos de verdade Eu sei que muitos de vocês participou já de testnet da Scroll, né? Muita gente fez Salvo engano, eu acho que eu não trouxe esse conteúdo pro canal Das transações, de todas as interações na testnet Não considerei tão relevante, tá? Eu até cheguei a fazer alguma coisa, mas não a ponto de trazer aqui pro canal Até porque eu não sou, né? Muito bullish com o testnet Vocês sabem que eu dou sempre muita preferência pra Mainnet Que eu acho que é onde dá muita grana, é onde pode trazer bastante resultado Os caras lançaram a Mainnet, né? A Scroll Mainnet foi lançada Eles não lançaram logo o token Então, geralmente, quando dá um harddrop testnet interessante Logo que eles lançam a Mainnet, lançam o token e fazem um airdrop pra quem testou a rede Que não foi o caso Isso abre a possibilidade pra que o airdrop da Scroll seja retroativo Ou seja, eles vão pagar um airdrop pra galera que começou a usar a rede principal desde o comecinho E talvez eles adicione ali uns pontos adicionais pra quem também fez transações na testnet A gente hoje vai tá começando aqui, né? As interações com a rede principal Inclusive, é... Correr atrás desse mint aqui, tá? Pra começar, galera Alguns pontos, tá? Carteira Metamask Vamos precisar de carteira Metamask Tá? É... A rede Ethereum A gente vai começar com a rede Ethereum Manage A rede Ethereum principal Um outro fator Fundos Você vai ter que adicionar fundos na rede Ethereum principal Eu fiz, né? Esse... Eu adicionei esses fundos na minha carteira Metamask Através da Binance, tá? Eu paguei aqui Deixa eu dar uma atualizada Mostrar pra vocês É porque esse vídeo também vai servir pra você ter noção dos meus custos de taxa Pra você saber exatamente de quanto você precisa pra tá fazendo esse processo, tá? No caso, eu adicionei ali 170 dólares Mas você não precisa disso tudo Você vai ver exatamente quanto que a gente vai gastar E você pode trabalhar com um valor inferior, tá bom? Então vamos lá Ó, se você vir aqui na Binance, por exemplo Ou outra corretora que você utilize Você vai vir aqui no saque de Ethereum E daí você vem aqui, ó Na Network E vai clicar E ela vai mostrar pra você Quanto que tá a taxa Naquele momento, tá? E aqui, ó 13 reais e 47 centavos Foi o que eu paguei Pra mandar a Ethereum da minha conta Binance Pra minha carteira Metamask Então aqui a gente já teve esse gasto de 13 reais e 47 centavos E agora a gente vai ter um outro custo Que é a ponte, tá? Aqui eu já tô com o site da Scroll aberto, né? Aqui, ó O site da Bridge, tá? Que é a ponte Onde a gente troca os nossos fundos Ethereum Da rede Ethereum Pra rede da Scroll, tá? Só lembrando que os fundos vão continuar na sua carteira Metamask A diferença é que eles vão sair da rede Ethereum Pra rede da Scroll Um outro fator que você precisa É adicionar a rede Scroll Na sua Metamask Só que durante o processo aqui A própria Bridge, ela vai adicionar essa rede pra você, tá bom? Um outro site que a gente vai utilizar aqui, galera É o Answer Que é um tracker de carteira Né? Você vai acessar esse site Você vai vir aqui, ó Vai selecionar a Scroll Daí você vai vir pegar a sua carteira aqui Da Metamask, tá? Você vai copiar ela aqui, ó Tá? E vai colar ela aqui E vai dar um check, tá? É por aqui que você vai acompanhar Como que tá o seu andamento Das interações dentro da rede Scroll Se você ver aqui, ó Dentro da Mainnet Eu não tenho nada Eu tô fazendo isso pela primeira vez Agora eu já tô aproveitando Gravando Pra mostrar pra vocês, ó Não tenho nada concluído aqui E isso aqui é muito importante Porque você consegue ver É como que tá as suas interações Quantidade de transações Contratos que você interagiu Se você utilizou a Bridge nativa, ó Que é a Bridge principal Que é o que a gente vai fazer Então, possivelmente Logo após a gente concluir Esse passo aqui, ó Esse aqui vai ficar verde Vai dizer que já tá feito, tá? E é bem interessante Essa ferramenta aqui E ajuda bastante Na hora da gente entender Como andam as nossas interações Com alguns projetos aí Pra Airdrop Lembrando que a Wester Trabalha aí com Layer Zero ZK-Sync, tá? Então É uma plataforma multifuncional Ok? Então vamos lá Primeiro passo Passar os fundos aqui Pra Scroll É aqui Eu vou conectar a minha carteira Metamask Conectado Tá aqui já O saldo aqui embaixo Eu vou colocar aqui Máximo Só que eu vou ter que tirar um pouquinho Porque tem que ficar, né galera? Tem que ficar um pouquinho também Na carteira Etero Um saldinho ali Eu vou colocar Aqui 0.05 Tá? Porque eu quero Não que seja Necessário Eu acredito que até 0.01 É suficiente Pra você mandar Pra lá Porque depois Galera Você vai ter que fazer Outras transações também Dentro da Scroll É uma Manage Lá já tem DeFi Lá tem NFTs Lá tem muita coisa Pra você interagir Tá? E isso vai te custar Taxas, tá? Então você precisa ter fundos Pra tá fazendo essas interações Então Quando você faz ali Uma caça A um airdrop Na Manage Você tá usando Fundos reais E é semelhante Aí o que a gente fez Na ZK5 Starknet Por exemplo Tá? Onde a gente realiza Diversas transações Dentro do projeto Pra se tornar Elegível Para o airdrop Tá? Então Eu vou colocar Aqui um valor Um pouquinho maior Porque eu quero Fazer isso Se você não tem Esse valor Também Faz aí Com que você Pode O importante É você fazer Tá bom? Então vamos lá Eu vou clicar aqui Depósito de fundos Aqui tem uma taxa Aqui na L1 Gas Fee 0.04 É uma taxinha Um pouco salgada Tá? Aqui vai custar 7 dólares E 69 centavos Você pode Ficar de olho Também Tentar fazer isso Na madrugada Muita gente Tenta fazer algo assim Tá? Pra ver se consegue Pegar um gás Um pouco barato Tá? O gás do Ethereum Ele tava um pouco Mais baratinho Há uns dias atrás Mas agora Depois que o Mer O Mercado Deu uma animadinha Aí Ele começou a subir Novamente Então Eu vi Que na média Mesmo a galera Tá pagando Em torno de 8 dólares Ali pra fazer Essa ponte Tá? Então 8 dólares Galera Vai dar mais ou menos Aí 40 reais Tá? Então se a gente Contar ali Já com os 13 Eu já vou gastando Mais de 50 reais Aqui Já só pra começar Beleza? Lembrando que Depois que seus fundos Estiver dentro Da Scroll Aí as taxas São mais suaves Tá? Vão ser bem mais suave Então O mais caro Aqui realmente É essa ponte Essa bridge Utilizando a rede principal Existe pontes Existe Bridge mais barata Tem como se utilizar Por exemplo A Orbit Tá galera A Orbit Eu acho que tá um pouco Mais barato Mas Um dos requisitos Principais Pra um possível Airdrop Pra você se tornar Elegível É usar A ponte Oficial Do projeto Ela é sempre mais cara Infelizmente É necessário Tá? Então vamos lá 7,39 Agora baixou um pouquinho Mais Eu vou confirmar Aqui ó Se você clicar aqui Galera Nesse bloco Explorer Aqui ó Você vai ver Na Ether Scan Que já fica registrada A sua movimentação Aqui na rede da Ether Que é o envio Nosso depósito De 0.08 Ether Pra rede da Scroll E no final A taxa foi Apenas de 6 dólares E 73 centavos Mesmo assim Vamos manter Né Esse custo inicial Aqui Em 50 reais Tá? Porque você vai ter que sacar Da Binance Ou de algum outro lugar Né Depois você vai gastar Mais uns 40 reais Aqui tá? Então vamos Arredondar aqui Pra 50 reais E no final A gente dá Uma margem Adicional De mais uns 10% Pra não ter que Colocar só um valor exato E na hora Havê uma pequena alteração E você não conseguir Realizar o processo Por falta de 50 centavos Tá ligado? Aqui fala que É aproximadamente 20 minutos Tá? Pra concluir E aqui ó Eu tenho essa rede Eu já tenho essa rede Aqui ele vai pedir Apenas pra mim fazer A troca Então eu clico aqui ó Switch E já vai fazer a troca Da Ethereum Pra scroll aqui A rede Dentro da minha Metamask Mais uma vez No seu caso Vai aparecer pra você Adicionar a rede Da scroll É só você confirmar Tá? Não tem problema Nenhum Então vamos clicar aqui ó Trocar de rede Pronto Agora a minha Metamask Ela já tá Na rede da scroll Tá? E a gente olhar aqui ó Ainda tá Zero at Ou seja Os fundos ainda Não chegaram Na rede da scroll Tá? Ainda tá em processo Leva até 20 minutos Vou fazer alguns cortes Aqui durante a gravação Pra acelerar o processo Beleza? Passados aí os minutos Né galera? E finalmente chegou Aqui a grana Tá? Se a gente colocar aqui No history Ali No histórico Ali A gente tem já Aqui a transação Na rede da scroll Beleza? Inclusive se a gente Clicar nesse Nesse explorezinho Aqui ó Esse link de hash Aqui de baixo A gente já consegue Visualizar essa transação Na scroll scan Tá? Que é o explorador Da scroll Onde a gente vê ali As transações registradas E aqui tá A minha carteira Já com uma transação Semelhante Aquela que a gente Olhou lá atrás Só que dessa vez Dentro já Do blockchain Aqui da rede Da scroll Beleza? E se a gente vir aqui também Deixa eu voltar aqui Vou abrir aqui a metamask Galera aqui ó Metamask Aqui ó Tá na rede da scroll Tá? Carteirinha 0.08 143 dólares Tá? Então Vamos lá Primeiro passo Feito com sucesso Que é o seguinte Passar fundos Da rede etérea Para a rede da scroll Utilizando a bridge A ponte oficial Da scroll E como Repito novamente Esse é um dos passos Muito importante Para a elegibilidade De airdrops retroativos Tá bom? Usar a ponte Principal Vamos ver se A Wensley Detectou já Esse processo Aqui Então vamos Só dar uma atualizada Aqui ó Para ver se ele já Detectou que a gente Fez a bridge Original Aqui ó Bridge Tá vendo? Aqui olha só Verdinho O que eu falei Para vocês Já né A Wensley Já consegue Trackear Para a gente Aqui Tá? Aqui De 15 pontos Para um possível airdrop A gente já concluiu um Que é usar a rede Principal Tá aqui ó Native bridge Usage Ele até mostra Qual que foi o valor Que eu usei na bridge Que foi de 143 dólares Ferramenta Muito importante Para você Que é um caçador De airdrop Aí beleza? A ideia agora É que a gente vá subindo Esses pontos Porque Esses pontos De airdrop retroativo Eles não são anunciados Eles não são divulgados A equipe não chega e fala Ó Vamos fazer um airdrop Não Isso aqui tudo é especulação Mas quando eles Tiram o snapshot Quando eles capturam As carteiras Que interagiram Né Com a rede deles De uma data Para trás ali Tá? Eles criam Essa pontuação Para definir Quantos tokens Você vai ganhar Tá? Então quando você tem aqui Se você fecha 15 de 15 Cara Você vai ganhar ali A quantidade máxima De tokens Que a equipe Está disponível A despejar No airdrop Tá bom? Se você conseguir aí Uns 3 pontos Já é possível Que você fique elegível Só que você vai receber Menos tokens Do que quem fez Tipo 7 pontos Tá ligado? Então Como que você aumenta A sua pontuação Para um possível airdrop? Cara Interagindo Criando Transações Tá? É Interagindo com Contratos inteligentes Dentro da scroll Volume Tá? Então o cara Que faz aqui 10 mil dólares 50 mil dólares 250 mil dólares Eu sei que isso aqui É um patamar muito elevado Para nós aqui Tá? Mas tem muita gente Que faz Tá? Mas você não deve Também galera Se prender A isso aqui Ah Mas aqui Tá pedindo 10 mil dólares Em ethereum Eu não tenho isso Cara Ignora Eu já falei Você faz O que você Pode Tá? Muitas vezes Tá? É Eu acho que dificilmente Eu recebi um airdrop Que eu tenha feito 10 mil dólares Mas eu consegui Concluir Outros processos Tá? Uma ponte nativa É Fazer mais de 100 Transações Interagir com Mais de 100 Contrato Interagir com a rede De 2 a 6 Até 9 meses Tá? Isso aí É coisa simples É coisa que não exige Tanto recurso E é Coisas que Cada um de nós aqui Pode alcançar Facilmente Basta querer E manter A consistência Lembrando Que um airdrop Retroativo Ele Né? Ele deve ser cultivado Até a equipe Anunciar o airdrop Ou lançar o token Por exemplo E não fazer esse airdrop Beleza? Enquanto isso Não acontecer Você tem que No mínimo Fazer ali De 3 a 4 Transações Todos os meses Dentro da Plataforma Isso De 3 a 4 Interações Tá? Não é só Transações Não é tipo Só transferir De uma carteira Para outra Não É interações Tá? Por exemplo Criar uma pool De liquidez Converter um token Mintar um NFT Esse tipo de coisa Isso tem que ser feito De forma Recorrente Em um outro vídeo Eu falei Galera Não existe um passo a passo Para airdrop Retroativo O que existe Aqui Esse tutorial Que eu estou trazendo Para vocês É para você entender A ponta do negócio Depois disso aqui Você tem Que continuar De forma Recorrente Todos os meses Realizando interações Até que o projeto Anuncie o airdrop Ou lance o token Que não faça airdrop Não existe Esse negócio De você fazer Isso aqui Uma vez E esquecer Porque pode acabar Você por exemplo Ah eu fiz lá a ponte Eu fiz a ponte Eu segui o tutorial Do youtuber Ele estava ensinando A fazer a ponte Para ganhar a airdrop Cara a ponte Vai te dar um ponto Baseado no airdrop Da árbitro Por exemplo Quem fez um ponto Não ganhou nada Não ganhou nada Salvo engano No airdrop da árbitro Quem fez pelo menos Três pontos É que conseguiu Ficar elegível Para receber o airdrop Beleza Agora fator interessante O scroll origin NFT Que é esse NFT aqui A gente vem aqui Na conta do twitter Deles A gente vai subir Aqui E o que eles dizem A mainnet está aqui É hora de construir Para comemorar Nosso lançamento Estamos lançando O scroll origin NFT Para celebrar Nossos primeiros Construtores Que fizeram parte De nossa jornada Desde o inicio Esse NFT Não é só ele Também Que vai te deixar Elegível Para um possível airdrop Mas isso aqui Pode aumentar Muito a sua pontuação Para ganhar mais tokens E quem faz airdrop O que ele quer É ganhar o máximo De tokens possível Porque isso vai dar O máximo de dinheiro Possível Óbvio Então A gente precisa Criar um contrato Aqui Na scroll Isso vai até o dia 14 de dezembro Deixa eu ver aqui Aqui 41 dias Para participar Disso aqui Então Criar um contrato Eu falei lá atrás Não é uma tarefa Simples É realmente algo Complicado Você tem que entender Da linguagem Solid De programação Essas coisas Mas existem ferramentas Hoje que facilitam Isso aí Para a gente Eu vou usar Essa aqui Da Mercury Eu já trouxe Um tutorial dele De fazer várias interações Com a Layer 0 Por exemplo E eles agora Criaram aqui A opção de Deploy contrato Vou deixar o link Na descrição Vou deixar Vou deixar todos os links Da descrição Que vocês vão precisar Beleza Então Aqui ó Se a gente criar Um contrato Básico Vai 31 centavos De dólar Cara Essa taxinha Aqui vai ser Suave Beleza E ele vai Fazer o deploy De um contrato Aqui Eu vou clicar Eu nunca fiz isso Estou fazendo Isso aqui Pela primeira vez Para a gente Criar esse contrato Aqui na scroll Para a gente Tentar ficar elegível Aqui ó Para pegar Esse NFT Consideravelmente Ele será muito importante Na hora de um possível Airdrop Da scroll Quem tiver ele Com certeza Vai ter aí Alguns Talvez até milhares De tokens Adicionais Beleza Então vamos lá Deploy contrato Aqui da Mercury Vamos clicar aqui ó Basic contrato É um contrato básico Aqui tem a rede Da scroll E tem outras redes Aqui ó Você pode fazer Deploy em outras redes Também Inclusive esse tutorial Já vai servir Para você fazer O deploy de contrato Em outras redes Caso seja necessário Beleza Vamos lá Aqui parece bem simples Eu posso errar aqui Vou editar no vídeo Tá galera Mas acredito que Quando vocês verem o vídeo Vai estar certinho Aí o processo Porque eu nunca fiz Estou fazendo pela primeira vez Então vamos clicar aqui Nesse deploy Aqui né Vai já fazer uma chamada Aqui para a nossa Metamask Aqui vai custar Para mim aqui Doze centavos De dólar Aqui Doze centavos Porque aqui já são Taxinhas Da scroll Tá Como a scroll É uma L2 A tendência A tendência É que a taxa Dela seja Absurdamente Mais barato Que na rede Ethereum Principal Então vamos lá Confirmamos aqui Bom galera Aparentemente Quando aparecer Isso aqui Tá criado O contrato Tá Deixa eu abrir Aqui a minha Metamask A gente vai procurar Aqui ó Atividade Daqui ó Implementa Implementa Acho que é implementação De contrato Clicamos Ah lá Implementação Do contrato A gente vai clicar aqui ó Vê no explorador De blocos Aí vai abrir A rede da scroll E vai mostrar aqui ó Que minha carteira Criou aqui um contrato Tá vendo ó Criou um contrato Taxinha aqui De 12 Centos de dólar Bem baixinha Essa taxa aqui Beleza Agora o que a gente faz É ver se funcionou Tá Pra isso A gente vem aqui No site da scroll Origin Tá A gente vai conectar A nossa carteira Metamask Aqui Beleza E a gente vai procurar Aqui pelo botão De mint Tá De aqui ó Checar Elegibilidade Vou clicar aqui Cheque Beleza galera Olha só Você é elegível Pra um mint Desse NFT Volte em 14 de dezembro De 2023 Para reivindicá-lo Tá Então pronto Ficou elegível Muito simples Essa ferramenta É de uma coisa Mais simples do mundo Criar um contrato Algo que é Deveras complicado Mas aqui a galera Que é ninja Tem vários protocolos Já disponibilizando O deploy De contrato Inclusive O deploy Do contrato Aqui da Mercury Tá de parabéns Porque é simplesmente Muito fácil Beleza Muito fácil Mesmo Tá galera Pronto Tá feito Vou deixar o link Da Mercury Vou deixar o link Aqui da scroll Pra você fazer Acessar diretamente Tem muito link Scan rolando Abra a descrição Do vídeo No Youtube E utiliza os links Que eu vou colocar lá Porque são os links Originais Tá bom Tem muito scan rolando Então evite sempre Cair golpe Sempre muito cuidado Beleza Vemos aqui na Wenser Vamos dar mais uma atualizada Na Wenser Ver o que eles já detectaram A mais aqui Tá Pra vocês entenderem Como que é essa dinâmica De você Farmar um airdrop Tá bom Um airdrop retroativo Manage usando Fundos reais Tem que tomar cuidado Porque é dinheiro De verdade Tá Então sempre procure Economizar o máximo Sempre tome O máximo de cuidado Tá na hora De estar realizando Esse processo Aqui ó Interação de contrato Já marcou aqui ó Uma Já temos aqui Uma interação De contrato Inclusive Ele já detectou aqui Que eu estou elegível Para mintar o scroll Origem Tá Em 15 de dezembro Aqui tá 15 Lá Tá 14 Enfim Tá Mas a gente vai ficar sabendo Por que Porque como você Está farmando airdrop Da scroll É obrigatório É obrigatório Que você siga eles No twitter E no discord Tá Procura a conta do discord Deles Entra no discord E segue a conta do twitter Porque dessa forma Você vai acompanhar Notícias em primeira mão Direto do projeto Tá Você vai acessar Os links originais Disponibilizado Pelo próprio Projeto Ajuda Demais E fica a dica Beleza Então olha só Vou fazer mais alguma coisinha Aqui antes de finalizar o vídeo Tá O que a gente fez A gente utilizou a ponte Que é muito importante Aqui ó Na native bridge A gente já fez aqui A primeira interação De contrato A gente fez o deployer De um contrato Para pegar o nft Para mintar esse nft Aqui agora no dia 14 15 de dezembro E agora O que a gente faz Depois daqui Como eu falei Se manter Recorrente Continuar realizando Transações Dentro da scroll Como que a gente faz isso A gente vai procurar No ecossistema da scroll Quais são as decks Quais são os projetos De nft Jogos Tudo que tiver disponível Para a gente utilizar Dentro dessa rede Inclusive a gente pode Encontrar por exemplo Boas pools de liquidez Além da gente ganhar Além da gente ganhar Uma grana Com DeFi A gente está realizando Transações E interações Dentro da scroll A gente pode procurar Projetos promissores De nft Mintar um nft O que pode trazer Um lucro no futuro Ou só mintar um nft Mesmo para gerar Uma transação adicional Na scroll A ideia agora É que você utilize Essa rede Como padrão Para no dia Que eles lançar o token Se eles disser Vamos liberar aqui 15% desses tokens Para a comunidade Você vai estar Na lista Scroll É um projeto grande É um projeto Promissor Então Um airdrop deles Vai valer muito a pena Você vai chorar muito Se você ficar de fora Beleza Então vamos lá Como é que a gente sabe Quais são os daps Os aplicativos inteligentes Que estão operando Dentro do scroll Você vai vir aqui Exploring Ecosystem Mesmo basicão Quem assistiu o ZK5 Vai saber exatamente O que a gente está fazendo aqui Beleza É assim que funciona É quase todos É a mesma coisa O que muda É a rede Um ou outro site O designer Alguma coisa Mas é sempre A mesma coisa É fazer uma ponte Realizar transações Então realmente Eu tenho passado Muitas dicas Nos meus vídeos Galera Que vão te ajudar A detectar E farmar um airdrop Sem precisar Que o Youtube Te traga um tutorial Que você fique precisando De terceiros Para tomar atitudes Beleza Então aqui Aqui embaixo Os Dapps Os aplicativos inteligentes Que já estão operando Dentro da Manit Anc Anc De um projeto De infraestrutura Manit Celeronetwork Já está na Manit Safe Kyberswap É DeFi Olha só Vamos procurar O link O link Aqui da Kyberswap Tá Já vamos fazer Uma transação Zinha básica Aqui dentro Para mostrar Para vocês Beleza Aqui na Kyberswap A gente pode Fazer Muita coisa Só aqui dentro A gente pode Fazer inúmeras Interações Tá Primeira coisa Pega aqui O Ethereum E muda aqui Para scroll Trocou para scroll Conecta Metamask Conectou Metamask Vem aqui Seguinte Confirma Essa conexão Aqui na sua Carteira Beleza Apareceu ali O saldo Já em Ethereum Tá Da nossa carteira Metamask Tem uma notificação Zinha aqui Ah tá Pelo visto Há um sistema De recompensa Aqui do KNC Que é o token Da Kyberswap Tá A gente não vai Se aprofundar nisso Porque o foco Aqui é continuar Farmando O Airdrop Beleza Então vamos lá Aqui ó Seguinte Vou fazer uma transação Bem básica Com custo barato E que gera Um bom volume Tá Que é trocar Por exemplo O Ethereum Tá Pelo W Et Tá Você só vai Envelopar ele aqui Deixa eu alterar A moeda de saldo Sempre em cima Tá Vou colocar aqui Máximo Por exemplo Só que Eu vou colocar Só 0.06 Que tem que ficar Um pouquinho Para as taxas 0.06 E vai me dar 0.06 W Et Quando eu clicar Aqui ó O RAP Tá Você vai ver Que é uma transação De custo baixo E que pode Te ajudar A gerar bastante volume Então a gente vai ter Um custo aqui De 8 centavos De dólar Confirma Olha só Tá feito Se você clicar aqui ó Viu Trisection Vai abrir lá No scroll Olha só Transação Realizada E registrada Na rede Da scroll Beleza E vemos aqui No answer Olha aqui ó Contrato de interações Olha só Dois Tá O primeiro lá Que a gente criou Um contrato Tá E agora Esse aqui Que eu fiz Que é A interação Com o contrato Da Kyber Swap Beleza Eu sei que esse vídeo Vai ficar longo Tá galera Mas se dividir Em várias partes Fica muito mais ruim De entender Então cara Acelera Coloca um 2x aí E manda ver Tá Então vamos voltar Aqui ó Na Kyber Swap Tá Eu vou mandar Aqui o W Para cima Agora Para cima Tá Vou pegar Ele aqui ó Vou pegar Ele Com o SDT Tá E vou fazer Basicamente aqui Trocar a metade Tá Vou trocar Aqui ó 0.03 Vou aprovar Aqui W Taxinha de 5 centavos As taxinhas tão Interessante Tá galera Bem mais barato Que ZK5 Tá ZK5 Você paga 12 13 16 Em cada Transação Aqui na scroll Tá pagando 5 6 5 6 Tá legal Tá Tô achando Que se você Ficar aqui Com 10 Dolinha de saldo Em Ethereum Aqui dentro Dá pra você Fazer bastante Coisinha Tá Então ó Mais um Aqui Essa é a Prova W Aqui É mais uma Transação Realizada Tá E agora Eu vou fazer Pra ver A transação Você vai Ver isso Aqui Tudo registrado Na rede Da scroll Tá Toda a sua Movimentação Vai ficando Registrada Dentro da Manage Dentro da Rede Então lá No futuro Quando os Caras Foram fazer Um Airdrop Eles estão Vendo Que você É usuário Ativo Que você Tem diversas Transações Que você Criou Pu de Liquidez Fez Swap Mintou NFT Que você Fez Tudo Que o Usuário Normal Faria Utilizando Uma Rede Tá Bom Então Vamos Aqui Na Wencer Novamente Vamos Dar Uma F5 Aqui Olha Só Já Ficamos Verdinho Aqui Na Condução De Quatro Mais Transações Então Já Tá Verdinho Aqui Então Já Conseguimos Mais um Ponto Ali 2 De 15 Eu Acredito Que Com Três Pontos Aqui A Gente Já Teria Uma Previsão De Token Caso Fosse Feito Um Airdrop Lembrando Que Esse Sistema Aqui Galera Ele Usa Como Base O Airdrop Da Arbitrum Tá Não Necessariamente Significa Que A Scroll Vai Utilizar Os Mesmos Requisitos Mas Alguns Requisitos Nunca Mudam Transação Tempo De Uso Volume Bridge Nativa Isso Aí É Padrão Vem Em Todos Os Airdrop Tá Vem Como Elegibilidade Então Eles Podem Adicionar Um Outro Como Mint Do NFT Que A Gente Vai Fazer No Dia 14 De 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 Não Se Prenda Também A Quantidade De Tokens Aqui Porque Isso Vai Depender Também Da Quantidade De Token Que A Scroll Vai Disponibilizar O Que Você Deve Focar De Verdade É Nisso Aqui Nas Transações Que Você Está Realizando O Seu Tempo De Uso Para Você Se Manter Como Eu Estou Repetindo Sempre Recorrente Ao Longo Dos Meses Pelo Menos 3 A 4 Transações Por Mês Dentro Da Scroll Pode Te Manter Um Usuário Ativo Por Muito Tempo Não Seja Só Aquele Cara Que Faz Uma Vez E Abandona Porque Você Pode Acabar Ficando De Fora E Eu Já Expliquei Os Motivos Aí Atrás Voltando Aqui Na Kyber Swap Agora Eu Tenho 0.03 WS E Tenho 53 Dólares Tá Vamos Fazer O Seguinte A Gente Vem Aqui E Earn Tá Vamos Ver Aqui Como Que Tá Aqui No Farm E Aqui Tem Uma Pool De Etéreo Com USDT Tá Até Interessante Aqui 77.78 Tá Vai Durar Aqui Criar Uma Pool De Liquidez Tá O Range Da Forma Que Tá Não Tô Visando Aqui De Fato Um Lucro Vou De Vou Criar Uma Pool De Liquidez Aqui Galera Mas Eu Vou De Alguns Dias 3 4 5 Dias Eu Vim Aqui Disfarço Ela Quando Eu Estou Desmanchando Ela Ali Eu Estou Gerando Mais Transações Então Você Pode Deixar 5 De Uma Semana 15 Dias Tá Você Pode Voltar Uma Vez Ao Mês Desfazer Procura Já Um Outro Uma Outra Dex Né Uma Outra Um Outro Aplicativo Pra Fazer Interações E Você Vai Diversificando Tá Então Você Vem Aqui Uma Vez Duas Vezes Por Mês Vai Mudando Esses Fundos De Projeto Aqui Hoje A gente Tá Usando A Carba Suave Depois Você Volta Aqui Na Scroll Tá Da Outra Vez Que Você Vim Você Já Pode Usar Por Exume Exume Fines Pode Usar Talvez As Simbioses Tá Então Tem Outras Opções Aqui Pra Você Utilizar Beleza Tem Assim Swap Também Que Acredito Que Vocês Estão Farmando ZK Conhece Muito Bem Assim Swap Quanto Mais Diversificado É Mais Real Você Vai Aparecer Lá Para Equipe Mais Real Usuário Como Usuário Tá Porque A gente Sabe Tem Muito Bot Farmando Airdrop Tá Então Quanto Mais Diversificado Você For Mais Originalidade Você Vai Passar Tá E Isso Claro Aumenta Sempre As Suas Possibilidades Em Relação Ao Airdrop Tá Então Voltando Aqui Na Kyber Deixa Eu Ver Aqui Aqui Não Vai Rolar Porque Aqui É Ethereum Né Galera E Eu Estou É Com W Aqui Beleza Então Tenho 0.03 Com 48 Dólares Ali Vou Aprovar Os Dois Tá Isso Aqui Já Vai Gerar Duas Transações Aqui Seguinte Cinco Centavinho Beleza Vou Aprovar Essa Aqui De USDT Também Coloca Aqui Máximo Né Que Tockens A Pull Tá A Fornecendo Liquidez Aqui Na Kyber Swap A Gente Ganha Taxas Também Para As Pessoas Negociarem Nesses Dois Pares E Aqui Também Vai Ter Mais Um Custo 54 Centavos Tá Então O Swap Lá Com Esse Supply Aqui De 54 A Gente Gastou Um Dolinha Aí Beleza Portanto Cinco Reais E Alguns Centavos Galera É Importante Você Notar Que Eu Tô Fazendo Tudo Isso Aqui Mas Eu Tenho Ali Quase 0.01 Ali Que É Para Me Custeando Essas Taxas Eu Tenho Preciso Pagar Essas Taxas Então Não Posso Fazer Isso Usando Todo O Saldo Porque Depois Eu Fico Sem Saldo Para Taxas Tá Bom Pronto Galera Tá Aqui Pulsinha De Liquidez Criado Aqui Na Kyberswap Isso Gerou Muitas Transações Pra Gente Só Nesse Process Beleza Vamos Voltar Aqui Na Wencer Vamos Dar Uma Atualizada Vamos Ver Como Que Tá Se Comportando Aqui Todo Esse Processo Olha Como É Que Tá Aqui Contrato Aqui Também Já Sete Interações Só Precisava De Quatro Beleza Note Que Com Esse Pouco De Transação Aqui A Gente Já Foi Desbloqueando Isso Aqui O Que Acontece Eu Vou Continuar Fazendo Isso Vou Desbloquear Isso Aqui Depois Vou Desbloquear Isso Aqui Esse Mês Eu Tô Usando Ela Mês Que Vem Eu Usos Scroll Novamente Eu Já Libero Isso Aqui Dois Meses Distinto Utilizando A Rede Da Scroll Tá Daqui Seis Meses Vai Aparecer Verginho Aqui Porque Eu Estou Há Seis Meses Utilizando O Scroll Beleza Então É Isso Galera É Só Seguir O Que Eu Falei Para Vocês É Se Manter Recorrente Tá Sempre Vem Aqui Procure Novos Dapps Que Estão Funcionando Dentro Da Scroll Se Mantém Ativo Até Como Repito Novamente Até Que A Equipe Pague O Airdrop Ou Lance O Token E Não Faça Airdrop É Tudo Ou Nada Mas Você Só Deve Parar Quando Houver Uma Conclusão Seja Ela Positiva Ou Negativa Beleza Então Espero Que Esse Vídeo Tenha Ajudado Vocês A Entender Um Pouco Mais De Como Funciona Uma Caça Um Airdrop Essas Interações Para Airdrops Tá Desculpe O Vídeo Ter Ficado Muito Longo Eu Sempre Procuro Trazer Tudo Bem Passo A Passo Tudo Bem Explicado Para Que De Fato Como Isso Funciona Espero Que Esse Vídeo Te Ajude Muito E Você Pode Me Ajudar Também É Só Se Inscrever No Canal Dá Um Joginho No Vídeo Claro Deixar Um Comentário Porque Isso Engaja O Vídeo O Youtube Vai Recomendar Para Mais Gente Vai Entender Como